O que é que o Kuro tá? É, o mal do que voou! É, aqui podemos ver que o Kuro faltava nas aulas de física. Pra frente, pra frente. Retão, assim, tipo, direto. É uma brincadeira, meu! Ah, vai tomar no cu. Nossa! Nossa! Você caiu nas traquinagens do Kazoo. Aqui é engenharia, porra! Kazoo! Deu erro, filho da puta! Pra frente, é reto, cara. Caiu nas traquinagens do Kazoo. Nossa, 106, nossa! Eu já não quero, né? Fica! Fui! O que que é isso aqui? Ah, eu sou rico. Eu vou pro outro lado. Eu vou pro outro lado. Vem, vem, pirão. Vem, pirão, venha. Vai, Katia! Vem, pirão! Ih! Pera, pera, deixa eu ir primeiro, André. Eu vou, eu vou, eu vou... Eita, tem uma casinha! Eita! Eita! Pirão, tchau! Que porra dessa? Alô! Ah, ele ensina! Não, volta, não! Não, volta, não! Não, volta, não! Não, Katia, para! Não, Katia, para! Vai, para, cu! Katia! Aê! Consegui! Consegui! Ai, meu Deus! Pra onde que é agora? Tem que ir ali pra frente, não. Tu tem que ir aí. Isso. Eu tô suando igual um retardado. Não, tô bugou o negócio. Eu também não. Vamos, 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 vamos. Eu posso ir até aqui? Não! Ah, é. Pirão, você é burro. Pirão, você bugou? Vai pra frente, Pirão, vai reto, vai reto na estátua do Anubis ali. Eu não tô conseguindo. No pior lugar possível. Ai, ó, errei ainda. Eu tô vendo só o Gord lá. Cadê o André? Olha o André onde que ele tá ainda. Ainda? Eu tenho mais... Por que você não vai pra frente, André? Como assim? Vai um pouquinho pra sua esquerda. Agora você vai pela rampa da esquerda. Sim, sim. Olha lá. Fui forte. Yeah. Cadê o Cansum? André desistiu. O André tá voltando na mãe. Não desisto. O André desistiu. Tchau, vida. Tá pra fazer o máximo. Ah, é? Vai, né? Vai, né? Vai, André, tenta. Vai, André. Vai, André. Vai reto, 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 reto. Reto, reto. Você caiu, hein? Ó. Você caiu, pedido do Cachau, velho. É, que é o último, cara. Eu quero, eu quero revelar esconde o Pirão. Eu quero denovo. Denovo? E qual mapa, né? Eu quero enganar todo mundo, cara. Não tem outro mapa? Vamos no outro. Eu quero que o Pirão perca. Também quero. Todos os contra o Pirão. Não tem outro modo de jogo? Não tem outro modo de jogo. Não tem? Não tem. Não tem? Pera, eu posso ver. Não, clica pro direito. É custom. Tem custom. É custom. Aí, ó, dá pra mudar coisas, cara. Dá? O que é? Ah, é. Entra, dá mesmo. Ah, Colision Mode. Colision Mode. Coloca, coloca Colision Mode. Coloca Colision Mode. Você pode bater nos outros, cara. Botei. Tem cavidade, velho. Ah, é? Uh! Vai, 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 vai. O cara do mundo bate no Pirão. Vamos, todo mundo pira no Pirão. Todos contra o Pirão. É, Colision Mode tudo dentro do outro é meio louco, né? A gente é um ovo. Ah, é? A gente é um ovo. Ah, é? Que louco. Nossa. Cacau. Como assim? O que é o ovo? Que horrível. Que horror. Nossa, eu consegui. Que horrível. Olha esse ovo. É o ovo e ovo. Nossa. Que lixoso. Nossa, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou deixar alguém ir na minha frente e eu vou bater toda a força. Cacau. Vai, Cátia. Não. Consegui. É? Nossa, eu ia cair no negócio. Uma força misteriosa me jogou pra fora. Vai, dragão. Vai, Cátia. Meu filho. Você é ovo. Puta que pariu, Cátia. Ah, cara. Obrigado, Cátia. Aí, o José que tá ganhando. Bate nele. Não, tá ganhando. Por que que tem um buraco na roda gigante? Tá na lista, Babies. Babies? Aí, Cátia. Babies. Meu Deus, como é horrível esse ovo. Cátia. O ovo entrando. O ovo entrou, hein. O ovo entrou. Consegui. O pirão tá indo pior nessa. Se fodeu, pirão. Cátia. E aí, pirão. Toi, segundo. Toi, segundo. Subestimou. Lá vou eu. Ah, não. Cátia. Não. Não. Vai, Cátia. Vai, Cátia. Bate no burro. Bate no burro. Cátia. Consegui. Ah, é, né? Tem colisão? Tem. O ovo do André é o Yoshi, velho. O André é o Yoshi. Vem, pirão. Chega perto, pirão. Chega perto, pirão. Vai, André. Chega mais. Cadê o pirão? Tá, tá com colisão. Tchau. O quê? Nossa. Você morreu. O ovo caiu com um parra no chão. Vai, André. Você deu um flip. Eu não quero mais. Eu tô em primeiro. Não, calma, né? Eu tô com psicológico preparado. Preparado pra isso. O que foi? Nossa, de primeira. Nossa, de primeira. O que eu consegui de segunda? Consegui de primeira. Boa, Cátia. Tô ganhando. Vai, todo mundo contra o curo. Não, vai. Empurra o curo pra longe. Tem o pulo, tem o pulo. Não esqueça o pulo. Ah, bosta. Eu esqueci. De segunda. Tô ganhando. Quem me... Nossa. Tem. Eu bati em alguém. Tem. Tem. Eu tô até babando. Tchau, tchau. Ai, não. Meu. Ai, bati. O André bugou. Bota. Ai, não. Vai, vai. Eu penso. Não tem como gostar. Não tem como gostar. Não tem como gostar. O André bugou. O André bugou o jogo. Vai, André. A gente acredita. A vida não gosta de mim. A gente acredita, André. Vai. Não. Eu sou o ovo defeituoso. Cê tá girando. Cê tá girando. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Nossa. Vai, vai, vai. Vai não, batendo em mim. Vai, cura. Ô, cacete. Ovo do cara. Eu consegui ficar aqui em cima. Ó o cura ali. Ah, filho da puta. Ah, é. Eu vou te acertar também, André. Vem cá, filho da mãe. Vem cá. Guerra de ovo. Guerra de ovo. Vem, vem. Vem. Morre. Ah. Você caiu no grito do... Fica sozinho aí. Nossa. Vai cair. Eu tenho um mundo a explorar. Explora o mar. O André é um ovo livre. Sou um ovo com direitos. Ah, o pirão me passou, André. Por sua culpa. É. Ah, é? Olha lá. Cacau. Não. Eu fui um bloco. Só porque eu não quero ganhar, eu fiz de primeira, meu. Como é que passa por aqui? Eu parei no bagulho. Ah, 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 ah. Eu parei no negócio. Uh. Olha o quanto eu vi. Não. O pirão. Ah. Se o pirão ganhar de novo, eu mato alguém. Cacau. Vai, Cacau. Uh. Vai, Cacau. Eu fui pro lago. Nossa, André. Valeu, pirão. Valeu. Cacau. Não. Eu quero bater em alguém. Uh. Eu tenho o ovo. Eu tenho o ovo. Cacau. Ah. Não bati no God. Ah, Cacau. Acerta o pirão. Acerta o pirão. Cacau. Eu tô tentando, mas eu tô errando. Cacau. Mete a porrada nele. Ué. Bateu no pirão. Bati. Vou apostar. No Deus, você segurou o pirão. Ah. Meu Deus. Tô na frente do caso 8, hein. Tô na frente do todo mundo. Cacau. Óbos não são muito aerodinâmicos, galera. Cacau. Porra, a Katia é horrível nesse modo. Ih. Ih. Ah. Eu apoio tirar os óbos. Eu não gostei. Também apoio. Também apoio. Muito merda. Eu achei ofensivo. Deixa acabar isso aqui, velho. Achei... Achei ovada. Achei os ovos muito ovados. Cacau. Os ovos são... São ferramentas muito ovacionadas em nosso mundo. Cacau. Ah, esse ovo não quebra, né? Cacau. Eita. Cacau. O pirão. Ah. Filha da mãe ficou na minha frente. Deu colapso. Não. É... Colisão. Colapso, meu. É um ovo. Colapso. Meu ovo colapsou. Colapso. O meu ovo feliz pegou ovo na mão e o negócio começa a despedaçar, tá ligado? Colapsou, meu ovo. Morra, agora. É... Acho que eu passei alguém. Oh. Na drag em cima. Ah. Nossa, eu parei aqui no cara. Cacau. Nossa. Eu nunca vi uma rampa tão broxeta. Cara, Cacau. É, velho. Vocês vovam aí. Vocês vovam aí. Ei. Nossa, o pirão bateu, meu ovo. Me agradeço, God. Joguei pro buraco. Obrigado. O pirão andou e sumiu. De nada. Vou tomar o meu ovo certinho no buraco. O ovo vai voar. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Alguém bateu. É, dragão lagarto. Vai, vai. Eu vou ganhar. Eu vou conseguir. Vai, Cacau. A Cacau é minha. Vai, Cacau. Vai, Ronaldo. Vai, Cacau. Aê. A Cacau é minha. Céu. Cacau. Será que a gente pode fazer na próxima? O quê? Uma das pessoas não vai poder se mexer. A outra tem que levar ela para essa pessoa batendo e encaçapar. Nossa. Vai fazer uma omelete. Nossa. Como é que você está voando, meu? Nossa, eu também. Eu vou entrar no buraco. Pô, onde que eu estou? Consegui. Eu consegui porque eu sou foda. Olha que bom. Eu buguei o jogo. Você bugou o jogo? Cadê o God? Você bugou? Ah. Vai, God. A gente acredita em você. Na pirilampa do... Na pirilampa. Ele decidiu rolar, né, meu? Não. Não, não. Ovo não, ovo. Vai, God. Vai, God. Ovo, para, por favor. Olha, ele parou na rampa. O ovo é horrível. Meu Deus. Olha o God, meu. Olha o God, meu. Você traz nó aqui, ó. Ó, pronto. Cara, 104. Olha o curo, velho. Vamos bater no curo. Vai, cara. Não, não volta a sua anta. Não. Não. Vai, vai, vai. Vai, ovinho. Não. Pro outro lado, Kátia. Não, só a anta. Obrigado. Isso. Não. Porra, Kátia. Nossa, como assim o Pirão entrou ali? Oi, Pirão. Valeu. Valeu, God. Troca de favores. Ah, ele não passou. O Pirão vai isso e ele empurrou ele, tadinho. Atenção. Cara, o God me ajudou demais, eu sei. Nossa, essa aqui fodeu. Nossa. Ah, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir fora do mapa, tá ligado? Ah. Nossa, é que fodeu. Ah, é. Não. Ah, a Kátia tá de rosa aqui. Parece que a galera não tá perdendo. Não muda, longínquo. Existem ovos de uma esteira que mata eu. Ah, vai se foder. Bate no cu. Ah, não deu. Puta que pariu, Kátia. Obrigado. Aí. O André me passou. Não. Acharam que tava de brincadeira. Nossa. Não. Não, Dragão Lagarto. O que aconteceu? Porra, pirão. Porra, André. O André ficou na minha frente. Que merda, velho. Ah. Perda de ovo. Ovo do serra. Ah. Eu não consigo. Aê. Sai, madeira. Ah, não. É da serra, velho. Fodeu. Ovo não rola. Ovo não rola. Sai, madeira. Sai, dragão do caralho. Caralho. Nossa, eu fui pro outro lado. Ah, não. Ah. Consegui. O Kuro ganhou, velho. Vai. Out. Como assim? Por que o ovo decide pular no último momento? Não. 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 Ah. Ah. Ah, o Kuro ganhou. Tchist, 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 tchist. Oi. Ele sabe mexer com ovo. Aê. Travou. Meu. Nossa. Eu sou um cubo negro, mano. Cubo de estre... Eu sou um cubo de trevas. Meu cubo é muito preto. O jogo foi demais pro Miami. O jogo foi muito preto. O jogo falou de resposta. Aê, aê. Minecraft. Nossa! Caralho! Que caos, velho! Você morreu! Nossa! Faltou! Gente, não é pra ir praia não! Gente, não é lá! É onde? Não é nesse buraquinho aqui? Não, não é. É o de baixo. Não, eu tentei andar pra frente e meu cubo pulou. Sotaque pariu de cubo do caralho! O cara combina tanto... Ah! Ah! Meu Deus, apareceu! Ah! Sai daqui pra galera! Nossa! Dragão, sai daqui! Vai lá! Ah! Você caiu na dedada de uma guia! Meu Deus, seu filho de diabos! Você tem que ele pôr tudo loucamente! Caraca! Caraca! Parece uma borracha! Caraca! Gente, o jogo não é pra ir pra isso! Caraca! 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 Sai da minha frente! Valeu! Caraca! O André fica na minha frente! Então eu não consigo entrar! Caraca! 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 Aaah! A alguém que corre, Vinic! Já voei pra fora! Não! Vai cubo! Mas que saco Vamos lá, vamos lá Eu consigo Errou Vai cupo, desgramado Bate lindo, Marvin Errou Ah Quase Eu tinha mais duas Eu tô muito em último Meu Deus, isso aqui vai ser uma merda Impossível Quase de primeira Meu Deus Nossa, eu quase consegui Todo mundo quase conseguiu Eu voltei pro começo Para, para Me mata o fruto Quem conseguir merece meus parabéns Consegui Eu tô tentando Parabéns, Marvin Eu tô chateado Eu não quero mais essa vida de cubo Quero ser redondo O cilindro deve ser da hora, né? Você vira um... Deve O pião O pião Eu não consigo Eu quase consegui Yes Não Eu tô milhão do que Essas quicadinhas dele que dão a raiva A raiva essas quicadinhas dele Ah, sai Vagabunda Não vai Eu não vou Errou Oh, eu quero ver na da esfinge Como é que vai dar certo Ah, pirão Me atrapalhou Acho que é melhor que esse, né, meu? Para de quicar Eu já dei strong count, velho Ah, eu fui Você conseguiu? Milagre, tô na frente do puro Um demônio Parou Aqui vai ser louco Aqui vai ser louco Uh Nossa Todo mundo foi pra fora Ah, é Vou conseguir Um, um Cadê? Olha aí Meu, 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 meu Consegui 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 é nada Nossa Pois é que eu tô indo Eu não consigo Parar de rir Eu não ia conseguir Se o pirão não tivesse se metido Na minha frente Ah Para de quicar Mas por que quica? Filho da mãe Pronto Consegui Aê Meu Deus, eu consegui Aaaaa Eu consegui Não, eu consegui Aaaaa Ai, no Tô cansado Da vida Pariu Pariu Nice Deu alto Não, eu cheguei Acabei Não Nossa Nossa Eu passei um monte Eu tô muito Em último Eu consegui Eu quase Eu consegui Ah, mas o que eu vou Ele é uma merda Vai, Katia Vai, Katia Vai, Katia Vai, Katia No meio do túnel Eu consegui Vai, Katia Isso Boa, Katia Essa câmera é uma bugada Você tem demência? Tem, eu gostaria Toda hora Entendeu? Nota pra tua bolinha Meu Isso aqui é Katia A bolinha Quer namorar comigo? Tem que perguntar pra Katia 69 69 Ai, nossa Nossa Essa não vai dar certo Nunca Desistir Ai, mano Ai, eu consegui Mentira Nossa, nunca Mano, não vai, velho Nem tem Não vai acontecer Ah, é Ui Cara, o Kuro quase conseguiu Eu quase consegui também, velho Nossa, meu Eu quase tô indo pro outro buraco já Para de quicar Para de quicar Ai, me atrapalhou, seus feios Que caro demais O Godenote ali, cara Ah, eu cansei Eu vou acertar vocês O Godenote sentiu a quicada, velho O Godenote foi ficado muito forte, galera Ele foi tocado e tocado no coração No coração Ah, me atrapalharam de novo Sai daqui Sai, go Esse quadratinho Quando esse quadratinho lançado Ele faz barulho de cachorro latindo, mano Sabe quem é engraçado? Ele ficou sem strokes Ficou parado ali, ó Deve atrapalhar, galera Ninguém conseguiu, velho Isso não dá mesmo Meu Deus Nossa, onde eu fui? Nossa Cara, eu fui lá para o outro Para onde foi? Meu Deus, eu tô indo lá para a árvore A pedra Não Que barulho foi esse, meu? Não fica, demônio Vai, 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 vai Agora você pode Agora que não é para aqui Nossa, eu consegui Sério? Toquei, clã Vai, tá Não Não consegui Vai 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 Para de kigar agora Ui Ah Deu outro Out of strokes Só tá eu aqui Meu roda, eu gosto de roda, meu Tipo, pode aí, André Lá vai Direto, hein Direto, hein Ó Pulou Pulou Olha onde é que o Goderoth tá Nossa Ufa Incrivelmente, ainda estou inútil Ai, meu Deus Ai, fudeu Não tem, não tem como Não tem como, velho Ferrou Ah, não tem Foi, foi Como é que eu vou fazer isso? Nossa Caralho Meu, já sei o que eu vou fazer Não, não dá certo Nossa, eu fui porque Eu não consigo Nossa, mano Não dá, velho Não dá Não tem como Ah Puta merda Puta merda Ah Só quero ganhar Meu, eu quero manobra suicides Caralho Aê Aê Meu Deus Eu voei na outra pista Não dá, cara Não dá Na hora que pega o turbo ferro Meu Deus Nossa O que é que eu fui? Alagoinha 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 Sobrou soldrado Ah, não tem Não tem colisão Eu tô Eu tô sem stress Ah, deu out Vai, Marvin Me joga pro infinito Vai, vai, vai Ai, vai Porque você é uma bicha Cara, o pirão Fez eu perder meus strokes Eu não acredito Caramba, meu Que horrível que tá isso Eu tô com uma dor de barriga É, mano Caralho É, eu posso Eu fui parar Deu de barriga Não, mano Não, não é doendo de barriga Deu de barriga Tá, tipo, doendo Tipo, dor mesmo, tá ligado Nossa Eu tô suando Igual um cachorro Ah, eu tive que ir Vai chorar ao mesmo tempo, cara Suando que deu um cachorro Cachorro? Cachorro, o quê? Cachau Uou, deu certo Nossa, eu fui parar Ah, meu Deus Não, não Ah Cachau Nossa Eu consegui, time E eu não consegui Nossa, o gold Eu só quero Eu só quero É ser feliz Parar de quicar Com esses cubos do cacete Nossa Uou Ah, deu alto Chega aqui em cima, cara Consegui Eu consegui Eu usei você pra aproveitar dessa situação E eu subi Eu consegui Ah lá, ah lá, ah lá Ah Eu passei Alguém conseguiu? Eu Eu consegui Eu consegui também Mas eu consegui, eu conto Tem uma boia Tem uma boia pro quadradinho Sim Ah, que bonitinho Não dá pra pular Ela é muito bem quadrada Dá sim, eu tô pulando Dá sim, eu tô pulando Yes, eu consegui Nossa, eu tô rodando muito Ah tá Ah, eu pulo pra direita Ah, eu quase consegui Uh Mas eu quiquei e morri Ah, ele pula bem pouquinho, né? É que você tem que ir carregando Não, nossa Quanto mais você pula, mais alto ele vai Ah, agora consegui Não, pirão, por que eu pulei? Nossa, eu quase caí Nossa, eu não acredito que eu caí nisso Consegui um negócio Cara, eu não tô acreditando nisso É corrida agora, já, corrida Vamos com bola, gente Então você já perdeu Olha o ajudando o Draco Ô, Curu, tenta pular Nossa, faz tempo que eu não vejo um buraco, meu, meu Aê, Bruno Consegui Faz tempo que eu não vejo um buraco É É triste É um quadrado A bola que corta Da minha ele entrou e saiu Tipo, não Curu isso Ai, meu Deus Porra, sim Nossa, isso daqui vai ser possível Duvido, velho Você se lembrou disso? Já vê esse Fadawan? Oh, cheio Eu lembro que esse aqui era o que eu mais vi Eu nem sou Fadawan, cara Ficou a bolinha, já foi difícil Ah, é, eu consegui Não Não Nossa, tô muito posicionado Não, não Consegui Consegui, peraí Ah, não Ah, não Não Vai ser E o quadrado decidiu Vou botar minha vértice pro lado errado É Daí você mora Vou colocar minha vértice pro lado errado Vou botar minha vértice na tua Consegui Consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Ele conseguiu Sim, se importa Ah, essa aí a gente não passa nem ferrando Ah, essa aí a gente não passa nem ferrando Ah, essa aí a gente não passa nem ferrando Não passei Não, não passei Não Tem gente não passa Nem passando Que? Ah Eu passei Se gosta Se gosta de tá passado já Eu matei Não vai vir Eu quase fui pro buraco mesmo Sai de mim, demônio Nossa, eu tô indo pra uma pista pra outra Nossa, até largou aqui Cubo do inferno Aí você vê a pessoa começa a molhar a bolinha chorando Ah Tô chateado Todo mundo morreu Que que tá suando quem é o cachorro aí? Eu Eu Tá pior Ah, uau Tá pior que o Gamba Ah não Ah, meu Deus Nossa, nossa Meu Deus, a galera é fúria Cara, eu tô atrás da esfinge Ah, como assim os caras me bateram nascendo Ah, como assim os caras me bateram nascendo Ah, eu passei por cima Ah, que cú Cacau Ah, buguei Ah, não buguei não Ah, quem que me atrapalhou aí Talvez consiga Não, não Pô, tá difícil enfiar na boca dessa Tá difícil enfiar a bola na boca Quadrado É Eu consegui, eu entrei pela boca dela Mas ele quica e vai pra fora Porque ele é um viado É muito Nossa É agora É agora É agora Eu passei por cima Entrou na garganta Entrou na garganta dela muito forte, velho Entrei na garganta Tô muito fundo Meu Deus Eu tô indo pras outras pistas, velho Eu tô batendo, morrendo, cara Eu não consigo Olha, eu tô com o infinito Eu tô com o infinito Eu vou voar pros infernos, vai Uou, consegui Eu botei na boca dela Cara, tira o... Não Parece só o áudio, tá ligado? Isso aqui, velho Ah, foi no nariz Ah, foi no nariz Ah, foi no nariz Ah, foi no nariz Foi no ano Foi no ano Foi no ano Eu sou o teu nariz Já caiu, meu Eu não tenho mais vida Eu tô... Engraçado que eu lembro de tudo, né? É, eu tô morto já Eu também Ué O André rolou Onde você tá, André? Certa a boca Por que que ele é tão errado? Olha onde o André tá É, eu nasci o juro já, velho Olha, ó O infinito, cara O casul teve o dono de bugar o jeito, velho Nossa, 173, Jesus O menor aqui é 143 Foi, 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 Brasil Até que eu fui, velho Ah, agora é mais só Só eu que não fui Ah, eu subi aqui, ó Inferno Ah Ah, vértice Eu sou um quadrado Olha o vértice Eu sou uma bicha Não, para de cá Esse quadrado é uma bicha de vértices opostos Puta merda, brother Ah, ai, 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 ai Entrei Nossa, o God teleportou aqui pra mim O God tá morrendo, velho O God só ferrou nesse tema, velho O God só ferrou nesse tema, velho O que é? Eu não estou na bandeira Olé Foda-se curo Foda-se curo O que? Bate no curo Bate em mim, vem Graças a Jesus Cristo Obrigado Maria Helena Bate no curo Não vai dar tempo Bate no curo Não Bate no curo Cara, o meu ficou no buraco Bate Verde, tu demônio Alguém com o Marvin Vai, porra Morra lá, velho O pirão está muito bugado Eu só quero Ganhar Você está passando pelo inferno Meu Eu prefiro ir para a prisão Com quadrados Cara, isso é tipo A pior tortura Imaginável Eu prefiro ir para a prisão Do que jogar com o cubo Espera aí, eu fui para trás Eu fui para trás Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu consegui Eu consegui Para, para Eu também Eu também Eu também Quase o dragão lagado me ferra Jeová Ah Vou conseguir Olha o God Olha o God Vai God Ah O dragão lagado me ferra Não O dragão foi para hoje É batalha É batalha Olha o sofrimento Aê Aí Olha o dragão morrendo Ah 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 Foda-se Eu vou Meu Deus Tchau Puxa não Muito longe Esse não dá Esse não vai dar certo Uuuu Oi Marvin Meu Deus Eu bati na pilastra Eu estou batendo no mesmo lugar Agora você vai para trás A gente vai com o que tem aqui Meu cubo se recusa aí para frente Cara Nossa vai 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 Pra casinha baby Pra casinha baby Pra casinha baby Meu Deus O bolinho voltou Pra casinha baby Ah 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 Eu consegui Eu consegui Vai vai para 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 Não Eu consegui Eu consegui Caramba eu consegui Ah Bandeira já meu amigo Eu fiz um bug ali Ah eu é um pirão aqui Cara eu consegui Jesus eu acabei de um ovo Que? Que? Ai meu jesusinho cristo É as a última que eu tenho N Union Paa Na última Eu também cara Catu Catu Pion Na última o peão consegue Pois é Nossa Acabou? 200 pontos aí Eu ganhei A gente conseguiu 200 pontos Bota o segundo Tá